O tempo tá meio fechadão. Não dá pra subir a parte, né? Não, pegar a parte. Te peguei agora! Eu vou te abra a palma de lado. Ai, assim vai ser o outro lado. Assim vai ser o outro lado. Eu vou te abra a palma. Eu vou te abra a palma. Eu vou te abra a palma. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL